Então bora lá resolver uma questãozinha de geometria plana do ENEM de 2020, uma questão relativamente fácil. Só tem bastante informação, mas é uma questãozinha de buenas pra gente fazer. Vamos lá. O fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é, no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se o esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a necessidade da seguinte forma. 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando em uma mesma direção, 5 pessoas por metro quadrado se elas estiverem se movimentando sem deixar o local, 6 pessoas por metro quadrado se elas estiverem paradas. É feito então o cálculo do total de pessoas, considerando-se os diversos trechos, e desconta-se daí mil pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederão-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo dosso geométrico é dado na figura. Há trechos na via principal, MN, NO e OP, e o trecho de uma via fluente da principal, que é R. Segundo a metodologia descrita, o número de estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a... Hum, interessante. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai calcular as áreas. Está falando por metro quadrado, então a gente tem que calcular as áreas de cada segmento aqui e ver o que está acontecendo. Se liga aqui. Aqui eu tenho uma área de 30 por 100. Então eu tenho uma área aqui de 3, eu vou até escrever aqui, vou escrever passo a passo. Eu tenho uma área aqui de 3 mil metros quadrados. 3 mil metros quadrados. Beleza? Só que aqui, o que está acontecendo nessa área? As pessoas estão andando em uma mesma direção. Então, 4 pessoas por metro quadrado. Andando em uma mesma direção. Então eu vou multiplicar esse cara aqui por 4. Nem vou escrever o metro quadrado, não. Vou colocar 3 mil e já vou colocar vezes os 4. Beleza. Então nessa parada aqui, 3 mil vezes 4. E aqui? Aqui vai ser o quê? 300, a gente tem que descobrir a área, vezes 30, dá 9 mil. Então vai ficar 9 mil metros quadrados. E o que está acontecendo? O quê? As pessoas estão paradas. Se estão paradas, é 6 pessoas por metro quadrado. Então, vezes 6. Mais, aqui o que está acontecendo? 200 vezes 30, dá 6 mil metros quadrados. E a galera está andando em movimento sem deixar o local. Que é 5 pessoas por metro quadrado. Deixa eu multiplicar aqui. Vezes 5. Mais, o que está acontecendo aqui em cima? Mesma coisa. 3 mil metros quadrados. A área ali, né? Que é 100 vezes 30. vezes andando em uma mesma direção. Que é 4 pessoas por metro quadrado. Acabou? Não. Ele fala que tem que tirar 1 mil aqui dos carros. Acredito que isso não vai fazer diferença na questão, mas vamos ver. Tem quantos carros parados aqui? 1, 2, 3, 4. Então a gente tem que tirar 4 mil pessoas aqui. Beleza? Isso vai dar um total de quê? 12 mil. Vamos pegar aqui os passo a passo. 12 mil, beleza? Mais 9 mil vezes 6, 54 mil. Mais 6 mil vezes 5, 30 mil. Continha tranquilo para a gente fazer. Mais 12 mil, menos 4 mil. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? 12 mil mais 12 mil, 24 mil. Menos 4 mil, 20 mil. 20 mil mais 30 mil, 50 mil. Acompanha comigo aí. 50 mil mais 54 mil, 104 mil. 104 mil. Que dá a letra B para a gente aqui. Se a gente não tivesse subtraído aqui os carros, a gente ia achar um total de 108. A gente ia ficar na dúvida aqui. Provavelmente é esse D que esqueceu alguma coisa e iria refazer as questões. Iria refazer a questão, né? Nem foi bonzinho aqui. Ele poderia ter colocado na alternativa 108 para pegar a galera. Mas beleza, show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.